Ah, eu vou ver essa mãe de espaço. Aquele tempo, me desiluda. Tá te abarrando. É, ô! Seleca, vó. Eu estou com meu dinheiro, vou cerdão em meu Eu fiz, eu tenho sequei Jan.uou não vai ver Não sei se é mesmo não sei seque de novo Eu não sei sequei seco eu moro eu morro eu não sei sequei eu não sei sequei O que você está fazendo? O que você está fazendo? É que o policia bateu. É que você chegou a costa. É que você chegou a costa. É que você chegou a costa. Ai. Calma aqui. A pano é a pano. Estou sentindo esta bruta anodizia. É isso geloso morindo a me. Na telefona de novo. É tua cugina. Mentre está piangendo. Me diz seninho. É que o céu é azul. É que o céu é azul. É que o céu é azul. É pulado o céu com Jesus. Incidente e a strada alavada. A ver que eu volevo bem a me. Você soñou com minhas canções. É que você é dedicado a você. Mas eu te juro. Eu não me volevo mais escrever. Me diz senão. É que você é doceiro. Me diz assim. Devo, eu vence. É, é, é. É. É que você está olhando. É que você está escrevendo. É a este parou, é dedicado a ti. Mas eu me encontrei sempre em primeira filha. É você é? Eu estou a cantar. É eu não te esqueço tudo o da alguma coisa. E o que eu não lhe vou fazer Tu leva ancora tanta joia e pico E all'improvviso não sei mais com nós